O penúltimo treino antes do grande clássico de domingo não foi como o técnico Marcelo Oliveira imaginava. A chuva não deixou. Aliás, um temporal que interrompeu o trabalho no campo e fez com que os jogadores fossem para a sala de musculação. Caiu de maneira surpreendente, muita chuva. Nós até iniciamos o trabalho. Eu sempre gosto de treinar com a chuva também porque é uma possibilidade de num jogo ou outro estar chovendo e você ter feito uma adaptação. Mas ficou impraticável. Pelo menos trabalhamos ali uns 20 minutos e trabalhamos bem nos preparando para esse grande jogo importante para a vida do Atlético. Apesar da forte chuva, o zagueiro Vinícius entende que o time treinou muito bem durante a semana. Mas não deu para trabalhar porque realmente choveu muito e hoje era um treino específico, aquele negócio que o professor Marcelo gosta de fazer 48 horas antes da partida. Mas eu acho que trabalhamos bem durante a semana, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira a gente trabalhou tudo aquilo que precisava para fazer durante a partida. E a gente espera que no domingo a gente possa botar em prática isso, tudo aquilo que o professor Marcelo pediu para que a gente consiga um bom resultado. E a boa notícia veio do Rio de Janeiro e fica por conta do centroavante Marques, que foi julgado na tarde desta sexta-feira no STJD pela expulsão no jogo contra o Palmeiras. Marques foi absolvido e vai para o jogo. Bolivar para a TV Galo.